Oi pessoal, eu vou fazer aqui para o almoço uma couve-flor gratinada, tá? Isso daqui é uma couve-flor só, só que ela quebrou, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer com ela, já higienizei, agora eu vou cozinhar rapidamente, uns 3 minutos, na hora que levantar a fervura, só para ela cozinhar um pouquinho, mas eu quero que ela fique al dente ainda, tá? Não é para deixar ela super mole, não. Pronto, olha, ela já está al dente, tá? Eu vou esperar sair só um pouquinho essa fumacinha aqui, para eu colocar um molho aqui por cima, tá bom? Enquanto isso, nós vamos fazer o molho. O molho eu vou começar colocando, ó, iogurte natural, tá? Qualquer quantidade, tá bom? É bem a gosto, tá? Vou colocar um pouco aqui, vou ver se, acho que um potinho todo não vai caber, mas vamos colocando. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, páprica doce, orégano e azeite, tudo quantidade a gosto. Aí vamos misturar tudo aqui. Molho misturado, agora vamos colocar por cima da nossa couve-flor. Olha como que ela ficou bem coberta aqui com o molho. Aí com o auxílio da colherzinha eu fui espalhando bem nela. Para ficar mais gostoso ainda, vamos colocar queijo parmesão ralado por cima. Agora é só vocês levarem ao forno. Até ficar assim, ó. Tchau, tchau, tchau.